Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Pode dizer sozinha? Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Muito obrigada pela atenção que nos dispensou. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a 7 dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube.